Mandar pintar o céu, todos é sul, vai ser original. Só depois do cães, que surja ele é, ou falcãe, que teve em cães e mal. Eu não sei se é impossível, ó monte de manzão, já não há nada de novo aqui, debaixo do sol. Eu não sei se é impossível, ó monte de manzão, já não há nada de novo aqui, debaixo do sol. Não sei se é impossível, ó monte de manzão, já não há nada de novo aqui, debaixo do sol. Não sei se é impossível, ó monte de manzão, já não há nada de novo aqui, debaixo do sol. Não sei se é impossível, ó monte de manzão, já não há nada de novo aqui.